Damos as boas-vindas ao professor Cláudio de Questão, que estamos visitando o seminário de apartamentos de matemática, que vai falar de aproximação de grupos gráficos e sistemas dinâmicas com exemplos juntos. Sempre bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado e... Ok, eu vou explicar o número 48, o número das transparências. A minha palestra consiste de 30 e 31. Por instante, está uma massa desordenada das transparências preparadas no caso da emergência. Nesta situação, acho que eu vou usar a maioria deles qualquer. A audiência atual não precisa de definição do trafico, por exemplo. Escolha-se com esse produto. Escolha-se com esse produto. Ok. Vou usar... Não? Está desligado. É só subir o botão para subir. Ok. Então, o tópico da minha palestra é muito difícil, muito difícil de abordar. Muito difícil, eu realizei isso preparando esta palestra. Porque, mesmo assim, esta decisão da pesquisa é muito recente, muito promitente, muito interessante, é bastante difícil de explicar. E, por isso, eu decidi deixar fora da palestra as coisas como a lógica cantina, por exemplo. E foi um erro, dado a composição, que foi um grande erro. Ok. Uma motivação. Motivação número 1. A conjetura de Gottschalk. Gottschalk surgentility conjecture. Seja G um grupo. Todos os grupos são principalmente enumeráveis nesta palestra. Grupos discretos. São enumeráveis esteticamente. E há um conjunto finito. Por exemplo, um conjunto com dois pontos. O caso mais importante. O alfabeto. Então, a potência A, potência G, um espaço de cantor. Espaço compacto, dimensão zero, metrizável, separável. E G, A, G sobre A. A G, elas transladas a A2. Temos um sistema de dinâmica simbólico. Simbólico simbólico shift. Um exemplo de sistema de dinâmica mais típico, mais importante. Dinâmica tecnológica. E esta conjetura Gottschalk, surgentility conjecture, formulada no ano 73. Está aberta. Ainda aberta. Mais de 50 anos. E a conjuntura disse que a AG não contém suas próprias cópias. O que isso significa? Não existe um subconjunto fechado, fechado dupologicamente e fechado pela ação do G, que seja isomorfo. Isomorfo a sistema dinâmica, isomorfo no senso natural. Existe um homeomorfismo que comuta com a ação do G. Não existe. Em outras palavras, pode-se dizer que este sistema está incompreensível. Incompreensível. Não contém as próprias cópias. Mas a conjuntura é aberta. A conjuntura é aberta no caso mais geral. E ela foi estabelecida pelas várias classes de grupos também. E o caso mais óbvio, o caso inicial, é o caso do grupo finito. Se o grupo G é finito, então A a G é finito também. E claro que não existem cópias por causa da cardinalidade. E o teorema mais geral conhecida até agora é o teorema de Gromov, que mostrou que a conjuntura é verdadeira pelas grupos sópicas. O nome sópicas é mais recente. Gromov não o nome aos grupos. Dá uma definição sem nomear. Muita curiosidade peculiar. Sópicas é bem demais. E os grupos sópicos são os grupos que podem ser aproximados pelos grupos finitos num sentido bastante forte para mostrar este teorema usando mais ou menos o mesmo argumento. Cálcula dos números dos elementos. E no mesmo tempo, é bastante fraco porque a pergunta seguinte está aberta. Todo grupo é sópico ou não? Não temos contra-exemplos. Pode ser que cada grupo é sópico. Não, não se sabe. Então, esta aproximação é extremamente fraca. É o primeiro exemplo para motivação. Uma outra classe cujo eu vou falar é a classe dos grupos hiper-lineares. Claro. Sim. Em que sentido aproximação dos grupos finitos? Eu vou explicar. Eu vou explicar. É uma motivação, um prefácio. É uma motivação muito, muito vaga. Eu vou explicar, vou dar muitas definições equivalentes. pelo menos, não sei, cinco, seis, sete definições diferentes. Diferentes. É uma ideia. É uma ideia que esta aproximação conserva algumas propriedades dos grupos finitos da maneira bastante para mostrar o mesmo resultado. E, ao mesmo tempo, é bastante fraca. Pode ser que cada grupo admite esta aproximação. Não, você sabe? Pergunta muito difícil. Não temos nenhuma ideia como mostrar como resultado. Ok. A segunda motivação. É um resultado, uma observação mais recente. A motivação pelos grupos hiper-lineares foi diferente. Vem das álgebras de operadores. Eu vou evitar falar dos álgebras de operadores, certo? Porque falar dos álgebras de operadores significa dar todas as definições. É muito, muito, muito longo. É álgebra do fundamento mesmo. Então, eu vou reformular todos os resultados sem mencionar álgebras de operadores. Eu acredito que isto está sempre possível. Cada resultado envolvido álgebra dos operadores pode ser reformulado na linguagem que não menciona álgebra dos operadores. Eu vou dar um exemplo. Eu vou reformular a famosa conjetura de Pond, Pond's Embedding Conjecture. Que é essencialmente sobre álgebra dos operadores. Mas eu vou reformular na linguagem que não menciona álgebra dos operadores. Um exemplo muito interessante. Mais tarde. Ok. Um resultado essencialmente na geometria algébrica. Resultado de Gerstenhaber e Rothaus. Cerca 60, 63, 62. Muitos anos. Muitos anos. Consideramos uma equação como isso, envolvendo constantes elementos do grupo e uma variável x. O produto das potências da variável x e dos elementos do grupo. O produto não comitativo. É um monômio. É igual à identidade no grupo. Tal que a soma dos exponentes não é igual a zero. É igual a zero. Eles chamam uma tal equação regular. E a teoria é mostrada usando métodos da geometria algébrica. Uma prova muito interessante. Eu estudei a prova. Agora, cada equação regular no grupo unitário, o N, o grupo das matrizes unitárias do posto N, a mente tem uma solução neste mesmo grupo. É um resultado muito profundo. Muito profundo. Não é evidente. Como um corolário. Cada equação regular num grupo finito possui uma solução num grupo finito que contém G. A corolária é muito simples usando as métodas da álgebra. Muito simples. Porque cada grupo finito pode-se emergir no U de N. E cada subgrupo de U de N, segundo o teorema de Malczak, é visivelmente finito. Podemos, muito, muito facilmente, deduzir esta corolária. E eles formulavam no mesmo artigo a conjuntura. Que é como é feita cada equação regular num grupo. O grupo é numerável. Sempre numerável. É a mesma coisa. Neste contexto, é numerável, é arbitrário, é a mesma coisa. Possui uma solução num grupo que contém G. Num grupo mais grande. Maior. É claro que temos exemplos quando a solução não existe no mesmo grupo. Num grupo maior. E uma observação recente, que é bastante interessante, que é a minha observação. Que é como é feita os grupos hiperlineares se desfazem a conjuntura. E a prova é uma linha. Mais ou menos uma linha, é evidente. Mas as consequências são muito interessantes, sobretudo pelos grupos mediares. Aminable groups. Um novo resultado. Os grupos hiperlineares formam um espaço maior, a priori maior, do que os grupos sóficos. Eles admitem uma aproximação, no sentido muito fraco, com grupos compactos. Não com grupos finitos, com grupos compactos. E a mesma coisa, a mesma pergunta. Não se sabe se existem grupos não hiperlineares. Não se sabe se cada grupo hiperlinear é sófico. Duas classes não foram distinguidas? Ok. Muito bem. Ok. Vamos começar com os grupos hiperlineares. Por quê? Porque há gente que trabalha com os grupos hiperlineares, nas álgebras de operadores, na física e matemática. Eles usam esta expressão. Expressão informal, no sentido informal. Eles dizem que os grupos hiperlineares são grupos admitindo modelos matriciais. E como é feita, esta expressão pode ser formalizada completamente. Normalizada e eu vou formalizar. Nesta audiência posso fazer muito raiva. Então, isto significa que cada, mais formalmente, que cada sequência existencial desse tipo, da teoria de grupos da primeira ordem, pode ser interpretada num grupo matricial, como um exemplo. Todas sentenças que podem ser escritas no engajamento da teoria de grupos da primeira ordem. E se temos uma fórmula aberta e esta fórmula valida no nosso grupo G hiperlinear, então existe um número N e existe um corpo tal que esta fórmula pode ser realizada num grupo das matrizes. Correspondente. Correspondente. Mas, a diferença interessante, o que é interessante, é que esta interpretação é uma interpretação no sentido de uma lógica contínua. Lógica contínua com valores verdades no intervalo 01. Correspondente. Não no senso da lógica binária. Porque o que acontece no caso da lógica binária, vamos ver, em pouco tempo, o resultado não é interessante. Temos uma classe muito bem conhecida, uma classe bastante pequena dos grupos. E esta interpretação é muito, muito mais fraca. E isso significa que esta fórmula está aproximativamente correta, menos a Y, para cada Y. E? A кажется, o que eu não digo isso sim. Ok. E o descrito... Fórm era, maiss, nao... uma audiência geral, eu decidi não descrever a lógica cantina de estruturas metricas no senso de Ian Jacob, William Stein, Warthansa e dos ratos eu poderia fazer muito facilmente é uma versão de lógica, onde cada sentença tem valor verdade e por exemplo, por igualdade o valor verdade, temos dois elementos, x e y e o valor verdade da fórmula x igual a y é a distância entre x e y, distância no sentido de uma métrica e recursivamente este valor verdade pode ser generalizada pelas todas as fórmulas desta teoria ok, fim da motivação o que acontece na primeira parte modelos matriciais na interpretação tradicional na lógica binária, o que acontece se com os grupos admitindo os modelos matriciais no senso literal ok, uma noção pertinente é a noção de um grupo residualmente finito um grupo residualmente finito e ele se desfaz uma das três condições equivalentes para cada elemento do grupo na identidade existe um subgrupo normal que não conta esse elemento então, os subgrupos normais separam os pontos da identidade dos elementos do grupo segunda condição para cada subconjunto finito existe um homomorfismo de G para um grupo finito gamma cuja restricção sobre F está ingitiva e a terceira condição G emerge-se num produto dos grupos finitos sem perto da generalidade podemos usar grupos simétricos grupos de termodecentes ok um exemplo muito muito belo muito lindo é o exame dos grupos livres bastante mostrar para o grupo livre as duas jogadoras e a prova mais curta que eu conheço usa o grupo SL2Z que contém o grupo livre como um subgrupo gerado pelos dois jogadores a prova é muito extremamente curta e muito elegante se chama ping pong lemar a prova é muito 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 elegante muito curta esse grupo é extremamente finito porque esse grupo admite uma família dos homomorfismos nos grupos finitos nomeadamente os grupos SL2ZD que separam os todos por consequência o grupo livre que é um subgrupo do Excel é residualmente finitento e um outro classe grande classe dos grupos residualmente finitos é dado pelo teorema de Maltzov que diz que eu cago subgrupo finitamente gerado de um grupo matricial onde cá é um corpo um corpo qualquer é residualmente cio de 15 milito e um nova classe definido pelos Gordon e Werneck LF LAF locally embeddable in finite groups um grupo e chamado grupo LAF se cada subconjunto finito deste grupo munido da lei de multiplicação parcial. Pode ser transplantada num grupo finito. Então, qualquer seja um subconjunto F finito do grupo G, existe uma perdição entre F e um subconjunto de um grupo finito, bastante grande, que conserva a multiplicação. A multiplicação é parcialmente definida sobre F. Existem as pares cujo produto é contido em F, existem pares cujo produto é fora de F. Mas se o produto é contido em F, então o resultado está conservando. Então, olhando para uma parte finita do grupo L é F, não pode-se dizer se o grupo é finito ou não. Não pode ser determinado. Pode ser finito. Algum exemplo? Pode ser finito. Algum exemplo de um L e F? L e F é o local e... Exemplo de grupo? Exemplos? Posso dizer, dois quartos dos exames principais, cada grupo originalmente finito é L e F, por exemplo, grupos livres ou subgrupos finalmente gerados, noticiais, porque neste caso, uma urgenção é dada pelo nosso homomorfismo. dado um subconjunto finito, F, existe um homomorfismo para um grupo finito, cuja restricção sobre F é injetiva. Mas esta restricção conserve o produto. E uma outra classe é a grupo localmente finita. Os grupos localmente finitos. cada subconjunto finito é contido em um grupo subgrupo finito. Eles são L e F. Existem os exemplos dos grupos L e F que não pertencem aos glasses, mas eu não lembro mesmo, mas faz-se-lo construir. Grupo de transas. Brain groups. Brain groups. Ah, certo. Você faz isso. Adesso, ok. Eu acho que a Gordona disputa muitos exemplos. Eu acho que é cristalográfico e grupos também. Me parece um pouco a cara. Cristalográfico e grupos. Ok, tá bom. Mas grupos L e F são exatamente os grupos que admitem modelos matriciais no senso da lógica tradicional. As condições seguintes são equivalentes. Cada sentença existencial num grupo G pode ser interpretada num grupo matricial. E aqui K não importa. pode ser um corto qualquer. Sem importância. E aí, já é o L e F. A demonstração é muito, muito simples. Nesta direção. Nesta direção, a teorema de Maltes, porque cada subconjunto finito, se interpretamos todas as formulas validas neste conjunto, num grupo matricial, obtemos uma ingensão. que conserva o produto. E, segundo o teorema de Maltes, a imagem é contida num grupo finito. Um grupo residualmente finito, então finito. E na outra direção, se G é um grupo L e F, então uma fórmula, uma fórmula contém um número finito das constantes. Então, a fórmula refere-se apenas a um subconjunto finito do grupo. Mas este conjunto pode ser transplantado num grupo finito, num grupo de permutacionas. O grupo de permutacionas é contido aqui. Este grupo. A demonstração é trivial. Então, a classe não é muito interessante. O grupo de Maltes é muito restrito. Por exemplo, o exemplo mais famoso de um grupo não L e F, eu vou descrever este exemplo porque o meu candidato para um grupo não sófico. O meu candidato que é só. O grupo de Richard Thompson, o grupo F. E todos os ontemorfismos do intervalo que são lineares por pedaços que preservam a R. Lecian cujos pontos críticos, pontos de não diferenciabilidade, são racionais diádicas, racionais diádicas, e cujas inclinações são poderes inteiros de dois. Positivas e negativas. E é um grupo finitamente apresentado. Então, todas as informações deste grupo são contidas num parte finita dos jogadores e relações. mas o comutador deste grupo é simples. O grupo não está simples, mas o comutador é simples. E por isso a razão é muito fácil de ver que o grupo não é L e F. Se temos um parte bastante grande que contém bastante elementos para definir o grupo, relacionamos os jogadores. E se transplantados num grupo finito, não é possível, porque o grupo não admite bastante homomorfismos num grupo finito. O comutador é simples. Ok. E vamos a muito... Ok. Eu vou falar um pouco de ultrafiltras, mesmo se todas ganhessem, porque estou muito... Tenho muito orgulho da minha unha bagnagem da teoria de ultrafiltras para alunos, que eu explicou no curso do terceiro ano. E que eu incluí como apêndix no novo livro de Valerio Capraro e Maturna Lepina sobre conjetura de conto, que vai aparecer este ano na lección-altos imaginários. Já tenho as opiniões muito favoráveis da minha apresentação de ultralimites. E na minha opinião a abordagem desta parte é pedagógica. Mais natural aos ultralimites é o seguinte. Dizemos, o aluno tem problemas determinando se uma sequência convergente ou não. É sempre difícil. E o aluno quer ter uma nacional de limite quando vier de 100 para todas as sequências. Suponhamos que tem um limite que tem todas as propriedades usuais no céu de limite, mas que é bem definido para todas as sequências. Então, temos um ultralimite, literalmente. Esta definição é equivalente à definição usual de ultrafiltras. Rigoresmente, estritamente equivalente. É muito, muito mais natural. É... Aqui uma... termo limites como isso é equivalente à expedição ultra-filtra. E... a definição tradicional é muito, muito menos natural. Não é claro. Não é claro de onde vêm esses condicionais. Muito difícil para alunos. Muito difícil. Muito semifero. mas a definição correta é de definir uma vez temos um ultralimite, dizemos que um subconjunto dos números naturais pertence ao ultrafiltro se o limite da função característica de A é igual a 1. A mesma coisa. E agora podemos deduzir as propriedades do ultralimite, podemos discutir do ponto de vista pedagógico funciona muito bem a experiência. Então, a gente que não conhece muito o livro. Ok. E... temos ultralimite principais, livres, temos ultraproductos algebrigas. E... vou fazer uma... ultraproductos algebrigas reforma definidas pela nós 55. E... Ok. Não vou discutir na silla. Todas conhecem o ultralimite algebrigas. Sim? Outas grupos, não é das grupos. E... temos um produto de grupos, temos um grupo normal, N, que consiste de todas as sequências que são equivalentes à identidade módulo ultraproducto. O grupo consciente é o ultraproduto. E... O que é muito interessante historicamente é... Ok. Um pouco mais tarde. Então, pode-se mostrar muito facilmente que um grupo é... LF sinceramente se o grupo imerge-se num ultraproducto. Ultraproducto dos grupos martesiais relativo ao ultraproducto livre. Qualquer. Não é livre, não importa. A natureza do ultraproducto. Mesmo se o ultraproducto pode ser diferente para o ultraproducto e para o ultraproducto diferentes. Mas... O resultado não depende. Os subgrupos são mesmos. e... Eu não vou discutir. É um resultado muito básico da teoria dos modelos. Mas ultraproductos métricos, a coisa interessante é que historicamente os ultraproductos métricos são mais antigos do que ultraproductos algérico. Porque os ultraproductos métricos da maneira implícita, da maneira um pouco diferente, foram definidos pelo Wright. num artigo sobre autobus de operadores no ano 51. 4 anos antes de Loss. Muito interessante. As métricas são mais antigos, extremamente. Então, uma coisa interessante, temos uma família dos grupos, mas grupos mudados das métricas binvariantes. E binvariantes é importante porque este subgrupo N não vai ser normal. No caso da métrica que está em variante a escrever, somente a escrever. O teorema de Caputani diz que cada grupo topológico metrizável admite uma métrica binvariante à esquerda. O artigo diz. Mas tem muitos, muitos exemplos e eu diria a maioria dos grupos importantes, grupos poloneses, não admitem uma métrica binvariante tipicamente. A especial artigo não. Portanto, temos os exemplos extremamente importantes, poucos exemplos, onde existe uma métrica binvariante. Eu vou discutir. apresentar os exemplos. Ok, então, temos uma métrica binvariante e temos um ultrafiltro livre, sobre A, sobre o conjunto dos índices. Então, formamos um produto, e um produto, no caso onde as métricas não são limitadas, o produto deve ser o que se chama a soma L infinito. mas, em todos casos importantes, as métricas são limitadas. São limitadas pelo 1, 2, ou, não sei, raiz do pi. Existe um limite superior. Então, esta condição pode ser respeitada. O produto. Formamos um subgrupo N que consiste de todos os elementos tais que as limites das distâncias entre x, alfa e y ao longo do ultrafiltro, ultralimites das distâncias. São iguais a zero. É um subgrupo normal. Normal graças à condição da bia-invariante. Porque a métrica está bia-invariante. Uma condição necessária. E o ultraproduto métrico dos grupos de alfa é um grupo consciente do produto usual, do produto direito, pelo essência do grupo normal. Que é maior do que no caso do ultraproduto algébrico. É um grupo consciente do ultraproduto algébrico. Temos mais elementos identificados com identidade. Temos um grupo pológico, um grupo métrico, com métrica bia-invariante completa. Tipicamente, exceito nos casos triviais, completamente não separável. Um grupo grande não separável. E o caso particular, o caso particular muito estudado, muito usado na geometria dos espaços de Banach, é o caso onde os grupos são espaços normados. Espaços normados. Então, um ultraproduto dos espaços normados. Muito importante. exemplos das métricas bia-invariantes. Ok, nós começamos a uma quarta, mais ou menos, não? Ok, eu tenho ainda. Eu vejo que estava falando de a temperatura. Ok, temperatura boa. A métrica uniforme, ok, o grupo, o primeiro exemplo, seja um espaço com medida, um espaço com medida padrão, um espaço de liberta, um intervalo. Um intervalo zero um, unido da medida de liberta, uma medida de probabilidade. E o grupo de automorfismos consiste de todas as transformações bimesuráveis deste espaço, conservando, não, preservando, conservando, é medida. Conservando, é medida. no conjunto dos pontos onde eles são diferentes. é um menos medida do conjunto dos pontos onde eles são iguais. Métrica uniforme. Esta métrica é bem variante. Mas o grupo unido desta métrica não está separado ou não separado. É tudo mesmo. Esta métrica é usada na teoria argólica, usada bastante frequentemente. O caso especial, no caso obre x é finito e a medida é medida uniforme. Então, temos n pontos. 1, 2, 3, n. Medida uniforme, medida do cada ponto é 1 sobre n. Neste caso, temos o nosso grupo, o grupo de permutacions, companhia de elementos, o grupo simétrico do posto do ordem, n. Neste caso, rank, o posto rank, o posto de posto, post n. Na ordem, mas que bem, post. É munido da distância de Henning normalizada. Esta distância torna-se na distância de Henning normalizada. É o número dos pontos onde sigma e tau são diferentes normalizados pelo n. Distancia de Henning normalizada. e o primeiro exemplo muito importante para nós. Segundo exemplo. Ok, nao vou usar este exemplo para conservar nao vou usar neste 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, a distância de Hilbert-Schmidt. Distancia de Hilbert-Schmidt sobre a grupo unitaria. Então, grupo unitaria consiste de todas as matrices unitaria, isso é, as matricias curas colunas formam um sistema orto-normal das vitórias, como nos ensinamos no álgebra linear do primeiro álgebra do primeiro álgebra, eles munidos da distância de Hilbert-Schmidt normalizada. Isso significa a coisa seguinte, é uma distância entre as matrizes consideradas como elementos do espaço euclidiano de dimensão n² mais normalizada normalizada pelo este fator da maneira que a norma de Hilbert-Schmidt de matriz unitária seja igual a normalização exatamente para ter um limite inferior sobre todas as distâncias para todas essas e se escrevemos desta forma é claro que esta distância de Hilbert-Schmidt é bin variante sobre o grupo unitário nesta forma é claro porque se multiplicamos pelo W a square ou a direita é sen 0 muito muito fácil usar probabilidades do traço verificar que é bin variante é uma distância muito importante a importância é explicada na teoria dos álgicos dos operadores ok dois definições principais finalmente vou estudar primeiros definições um grupo esófico se já emerge um subgrupo de ultraproducto métrico dos grupos simétricos simétricos as postas finitas munidas da distâncias de caminho normalizadas relativa a um ultrafiltro livre qualquer a escolha de ultrafiltro não importa e vamos verificar um boc tem então tomamos o ultraproducto dos grupos simétricos de todos os postas relativa ao ultrafiltro qualquer relativa aos distâncias de hamming normalizadas sobre estes grupos então temos um grupo consciente do ultraproducto algébrico e por isso esse grupo contém muito muito mais subgrupos do que o ultraproducto algébrico muito 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 mais não se sabe se todas as grupos enumeráveis são os fumes deste grupo é um objeto muito misterioso e da mesma maneira definiremos grupos hyperliniares o grupo é dito hyperliniares se o grupo isomorfo é um subgrupo de ultraproducto métrico dos grupos sanitários de todos postos relativa a um ultrafiltro livre qualquer sobre assim das naturais definições são completamente paralelas duas definições vêm das partes diferentes da matemática foi definidas pelas matemáticas diferentes esta definição essencialmente foi dada pelo Kohn essa definição por razões diferentes eles são paralelas ok a primeira observação ele tem 10 minutos mais ou menos 10 minutos cada grupo só fica interlinear é mais ou menos evidente mais ou menos evidente porque os grupos simétricos são isomorfos aos subgrupos do grupo unitário cada permutação define uma matriz vamos dizer razões as distâncias são diferentes mas e as distâncias certo o ultraproduto métrico depende da distância mas pode-se verificar que a distância de Heiming é a metade do quadrado da distância de Heiming e é claro que duas distâncias definem as mesmas subgrupos normais as mesmas o ultraproduto semétricos para group semétricos semétricos três perguntas abertas três perguntas maiores não temos nenhuma ideia como resolver nenhuma ideia não nenhuma ideia cada grupo é perenial cada grupo é só que cada grupo é perenial só que não é não pode-se dizer que eu soumente os matemáticos fracas trabalhando sobre esse segundo 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 Mas, melhor se passar no mundo. Ok, então, agora eu vou reformular a definicial de um grupo sófico sem usar oitrafílicos. Para mostrar que não depende da escolha doitrafílico. O grupo G sófico, sim, somente, sim, e, efetivamente, é uma definição usando a teoria, a lógica contínua de estruturas métricas. Para cada subconjunto finito de grupo e para cada epsilon, epsilon é valor de verdade, mais ou menos, existe n, existe uma aplicação de f para grupo finito, um grupo de permutações do oposto n, que se chama um f, epsilon, quase um amorfismo, um amorfismo menos a epsilon, mais ou menos. É tal que a lei de multiplicação sobre f, definido parcialmente, está conservando menos a epsilon, né? A distância entre o produto das imagens e a imagem do produto é menor de epsilon. E a imagem de identidade é igual a identidade, pode ser só a distância menor de epsilon, é equivalente. E para cada x e epsilon de f, uma condição de não de generação. Que as imagens são bem separadas. Um quarto é arbitrário, pode ser um número positivo ou pouco. Pode ser 10, a potência menos 10. E, ok, a definição deve ser clara aos todos especialistas da lógica, mais ou menos, claro. E, da mesma maneira, exatamente a mesma definição, o mesmo resultado é obtido pela gente diferente, nas álgibus de operadores, grupos superliniares, exatamente a mesma coisa, mas com valores no grupo unitário. Exemplos. Claro que cada grupo LF é sófico, né? Não vou discutir, cada grupo LF é sófico, porque neste caso é como epsilon podemos escolher 0, né? Mas, a classe mais importante dos grupos que não são LF, que são sóficos, é a classe de grupos mediares, Minimal groups, é um grupo mediares, se existe, ok, deve ser L-infinito de G, né? G falta. Existe um medio-invariante sobre todas as funcionales limitadas sobre G, então, um funcional linear, limitado, positivo, de norma 1, invariante pelos translados a esquerda, ou da maneira equivalente a esquerda e a direita. A gente, na UFSC, tentaram me convencer de usar sua expressão local, Grupo Amena, os grupos amenares, no way, porque na época, quando amenable groups foram definidas, o Brasil era ainda sobre a forte influência francesa. Nesta época, o francês, todos falavam francês muito melhor do que a gente fala o inglês agora, né? O francês é mais natural, mais natural. Eu gostaria que o Brasil guarde o francês, excelente. Ok, e em francês, amino groups são grupos moináveis, em grupo moináveis, existe um moyen-invariante. E a tradução de moyen, em português é media. E a derivada do media, mediável, é confiável, o meu argumento foi confiável pelo INPA. A gente do INPA usam sempre grupos mediáveis. A gente do INPA usam as outras histórias. A minha não... Ok. Eu acho que em italiano, isso, o INPA usam também. É minuto? Não, é claro que entra em italiano. Um argumento, mas... Eu tenho um argumento fraco. Não tenho certeza. Ok. Mas em Santa Catarina tem... Em Santa Catarina tem uma imigração italiana muito importante. Talvez é por isso. É por isso. Grupos miliares e celosóficas. É o argumento menos legal do que eu como grupo selva. Vou dar o argumento e... Ok. Existem pelo menos 100 definições equivalentes dos grupos miliares. É uma noção matemática que admite o número, provavelmente, maximal das definições equivalentes. Cada especialista que trabalha nesse domínio deve ser a sua definição. Diferente dos outros. Eu tenho duas definições. Exato. O problema. O problema. É uma das mais úteis é a condição de Follner. Que diz a coisa seguinte. Para cada subconjunto finito e cada epsilon positivo, existe um conjunto Φ, conjunto de Follner, finito, tal que os elementos de F, os translados pelos elementos de F, são pequenos. A diferença simétrica entre Φ e o translado de Φ pelo cada elemento de F é pequena relativa ao tamanho de Φ. Então, os translados tornam-se cada vez mais pequenos. Quando F torna-se mais grande, mais grande, mais grande. Os translados são muito pequenos. Existe um subconjunto que não está invariante, certo, pelos elementos de F, que está quase invariante. E o que fazemos nesse caso, para mostrar que o grupo esófico, o translado sobre F pode ser aproximado, pode ser aproximado pela uma bi-jeção. Temos elementos desta parte e podemos enviar estes elementos nesta parte. Temos uma bi-jeção. Um elemento do grupo simétrico. De ordem, a cardinalidade de F. Esta aplicação é quase um homomorfismo do F para o grupo simétrico de Φ. E desta maneira, mostramos que os grupos seminares são sóficos. E, como é feito e tudo, não o conhecemos mais, porque, mais ou menos, todos os exemplos conhecidos de grupos sóficos, de grupos interliniais, são sóficos. E todos os exemplos conhecidos de grupos sóficos são as derivadas de grupos localmente, embeddable LF, ou midiáris, ou, mais geralmente, localmente embeddable nos grupos midiáris. É um clássico mais geral, não temos, não temos, todos os exemplos são construídos a partir deste caso. E, ok, como mostrar duas observações, e, como já, ok, 29, ele tem 31, pode terminar, depois 21, e pode ir até 39 respondendo as perguntas. Então, uma, ok, a definição original de Gromov, a definição original de Gromov é esta definição, ele que sabe mostrar uma equivalência deste definição, da definição na linguagem de ultrafiltros, ultraprodutos, etc. A definição de Gromov está deste tipo. G é sófica, se é somente assim, para cada número natural N e cada Y, existe um grafo dirigido, finito, Dado um grupo e dado uma, essencialmente, uma bola, uma bola no grafo de Cayley, bola finita, dado um Y, podemos construir um grupo finito, grafo finito, grafo dirigido, finito, com as arestas rotuladas, marcadas, pelos elementos dos geradores do grupo. O grupo é finitamente gerado, porque é sem importância, o caso mais geral pode ser reduzido, neste caso, muito, muito facilmente. Somente grupos finitamente gerados são interessantes neste contexto. Então, podemos construir um grafo, cujas arestas são marcadas pelos geradores do grupo, tal que, para todos os vértices do grafo, é feito uma pequena, pequena fracção, as bolas neste grafo são exatamente isomorfas como grafos marcados, como arestas marcadas, coloridas, ao bolo do grupo. Então, eu acho sempre, eu tenho esta analogia, talvez, patológica, eu acho que este é uma cópia, cópia do grupo gama, mas gama é infinito. Esta é uma cópia finita, geneticamente modificada, produzida com a GM, muito feia, muito artificial, uma cópia infinita. Não é grupo, na verdade, não é grupo, mas parece ser, parece como um grupo localmente, na maioria das fontes, e uma definição equivalente. Equivalência é bastante simples, bastante simples. Estabelecer? Não sei quantos, 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 gente, Liam, o artigo original de Gromov, que é muito difícil, mas certamente ele que sabe, ele mesmo sabe, não sei se demonstra mais. Ok. Aqui uma ideia da prova de teorema de Gromov. sobre a conjetura de Gottschalk. A conjetura de Gottschalk diz que se temos este sistema dinâmico, a potência g, e se temos uma imersão, um homomorfismo sobre a parte própria, que comuta com a seão de grupo, o morfismo dos sistemas dinâmicos. Então, este morfismo é necessariamente um isomorfismo, é uma sujeção, é a conjetura de Gottschalk. Vamos mostrar pelos grupos soficos. Pelos grupos finitos, é claro, pelas razões de finitos tudo é finito. Pelos grupos soficos, nós construímos este grafo de Gromov, e é bem conhecido que um cadamorfismo deste sistema dinâmico é localmente definido. para que existe um valor finito, tal que a imagem de Φ pode ser determinada conhecendo somente os valores do x aqui na bola, na pequena bola. É uma consequência muito simples da etabologia do espaço de Cantor, porque é minimamente definido. Φ é localmente definido. E como Φ é localmente definido? Podemos definir Φ, podemos transplantar Φ pelas funcções, pelo sistema dinâmico sobre este grafo. Não é sistema dinâmico, na verdade. Consiste de todas as funcções cantinas, todas as funcções com valores no A sobre este grafo. mas Φ é bem definido, pode ser transplantado aqui, porque é local. E agora, contamos, fazemos uma conta, temos dois conjuntos finitos, podemos contar quantos pontos temos no espaço, na imagem, e concluímos que deve ser o sujeito. Muito, muito semelhante da prova no caso finito. Tecnicamente, uma prova simplificada é cantida no meu artigo de uma página, mais ou menos. Prova de grama foi muito mais. Como mostrar equações de grupos? Isso é claro, evidente, porque a equação regular, cada equação regular tem uma solução no grupo unitário, segundo este dilema clássico. Mas, então, cada equação regular tem soluções no produto de grupos unitários. Claro. Com coeficientes no produto, tem soluções no produto. Bastante, basta resolver para cada coordenada, seguramente. Então, se cada equação regular tem solução num grupo, então, cada equação regular tem soluções num grupo quociente desse grupo. A propriedade é conservada pelos quocientes. Mas, por exemplo, uma consequência, não é o trivial. Então, cada equação regular tem soluções num grupo maior. Então, cada equação regular tem soluções num grupo maior. Obrigado. 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 Obrigado.